Saudações amigos, fusqueiros. Ué, mudou a viatura, Sandro? Não, na verdade, esse é o nosso brinquedo de criança. Como você sabe, nós crescemos e nossos brinquedos só crescem, né? Esse aqui é o meu bate-volta que eu ganhei quando era criança, que eu consegui recentemente resgatar das garras das crianças. Já tudo avariado, coitado. Já não pode mais funcionar. Que eu guardava com muito carinho na caixa original, fusca bate-volta dos bombeiros, brinquedo aí da década de 70, 80. Que eu ainda ganhei em conjunto com meu irmão. É, tudo bem. Para as pessoas pode não valer nada, para mim é um bem sem valor. Que é um brinquedo que meu pai pôde dar naquela época de luta, de muita dificuldade. E a gente cresce vendo um brinquedo desse. E aí, quando a gente trabalha, luta, consegue um carrinho de verdade, não é? Então é isso, meu amigo. Muito bom dia. Estamos aqui novamente juntos para gravar o vídeo. Vamos bater um papo, né? Não, esse aqui é o nosso Fusca. Ele cresceu. O primeiro Fusca que eu tive foi um Fusca 72500. Ele era bege, gostava bastante dele. Mas, infelizmente, sofri um acidente. Aqui está muito para trás. Deixa eu ajeitar a minha câmera. Como você sabe, né? Tudo improvisado. Vamos juntos. De fora a fora, para todo o Brasil, para todas as regiões. Ajustar aqui para a gente poder ir embora. Aí, eu agora vi meu bate-volta. Todo descabufado. O que eu vou ter que fazer? Uma reforma nele. Comprar algumas pecinhas. Que eu já vi que vende no Mercado Livre. Eu fiquei surpreso. Quando eu achei esse Fusca nesse estado, guardado, eu fiquei surpreso. Eu falei, coitado do meu Fusca. Está faltando as setinhas dele de cima. A setinha. A sirene. A capinha da luzinha que acendia. As setas. E agora eu vou precisar reformar meu brinquedo de 1970. E eu já vi que tem tudo para ele. Para você ver como é que o Fusca é gostado e adorado e amado. E sempre lembrado. Aí eu vi esses dias. Estava arrumando os brinquedos lá para distribuir brinquedos do Papá. e o Papai Noel mexendo nas coisas das crianças. Achei meu Fusquinha lá. E agora eu vou fazer. Ver se eu consigo restaurar o bichinho. Então vamos falar um pouquinho sobre restauração. Restaurar um brinquedo é fácil. A gente mesmo faz. A gente mesmo compra as peças. E como é que é restaurar um Fusca? Será que é tão fácil assim? Como é que é restaurar um carro antigo? Eu não sei qual carro que você gosta. Se você quer reformar algum. O que eu queria te dizer é o seguinte. Antigamente, o Fusquinha... Notadamente. Isso aí que se você conversar com qualquer pessoa aí na década de 90 era um carro que já não tinha mais valor. Era vendido a R$ 800, R$ 1.500, R$ 2.500. Aí era chamado Fuscão Inteirão. Ou era R$ 2.500. Era R$ 3.000 um Fuscão Inteirão. O que era um Fuscão Inteirão naquela época? Um carro que nunca havia sido reformado. Porque não era uma prática comum antigamente se reformar um carro. Fechar o meu ar-condicionado aqui por causa do vento. Para eu não interferir aqui no som. Então, antigamente, não era prática. Quem queria com um carro antigo, ele procurava aquele carro que sempre guardou aquele carro que era muito original. Entendeu? Porque não era comum reformar o carro. Os lanterneiros, os pintores, eles não queriam fazer carro antigo. Não existia essa indústria que passou a existir hoje, que é a indústria de reforma do carro antigo. Antigamente, se você quisesse alguma peça, era uma luta. Porque já não tinha, já estava entrando na época da escassez. Mas, essa afirmação de que Fusca vende peça em qualquer lugar. Só que não tinha tantos acessórios igual tem hoje. Hoje você olha na internet e tem tudo para o Fusca, concorda? Mas, antigamente, não. Cada um tinha que preservar o seu Fusca o mais originalzinho possível. Porque era muito difícil. Você chegava num lanterneiro, o camarada não queria pegar o serviço. Eu comecei a reformar meus carros a partir do meu primeiro Fusca. Pintando com spray, pintando essas caixas de roda que tem aqui quando a gente vê, quando abre a porta. Que era tudo machucado, a porta era meio caída e ela raspava ali. Então eu mesmo dava massa, lixava, pintava no spray. Aquele colorjet, né? E aquele beige, beige palha. Eu acho que era beige palha. Mesmo segundo o Fusca, mesma coisa. Não era fácil igual é hoje, que você chega numa empresa, o camarada olha para o teu carro e fala assim, Ah, eu cobro 10 mil, cobro 15 mil e fica tudo certo. Não, ninguém queria fazer. Porque eles já sabiam que dava muito trabalho. E lógico, quem tinha um carro desse daqui naquela época, eu gostava, tá? Eu sempre quis ter. A partir daquele meu Fusquinha ali, a ideia de ter um Fusca só cresceu. Sobretudo naquela cor. Aí o Fusquinha que nós temos até hoje é um vermelhinho que está fazendo o motor. Que vai voltar a rodar em breve, se Deus quiser. Estou sendo enrolado lá pelo mecânico, mas vai dar certo. Tenho fé. Então naquela época não tinha tanta facilidade assim para reformar o carro. Quem tivesse um carro inteirão tinha que manter mesmo, porque era muito difícil. E o carro inteirão, lógico, tinha mais valor. Quando eu comprei meu Fusquinha, meu primeiro Fusquinha, que eu já achava que era inteiro, na minha visão era inteiro, eu já paguei 2 mil reais. 1.800 reais. Eu acho que foi 1.994, enfim. Depois o meu Fusca vermelho, depois eu comprei um 7.9 por 2.800. Depois eu comprei, era um Fafá 7.9. Depois, depois, vamos lá, você tem preferência. Isso aí são os nossos heróis. Então, depois quando eu comprei o Fusquinha 2002, já me chamaram de maluco. Porque eu paguei 2.500 deles. Ninguém queria mais saber de Fusca. As pessoas que me olhavam falavam assim, Sandro, para que você comprou um Fusca? Ninguém quer mais isso, que você não compra um carro moderno. E eu falei, eu comprei porque eu gosto. Eu gosto de Fusquinha. Acho um carro fantástico. E aí, o nosso Fusquinha vermelho está lá em casa desde 2002. Esse aqui, o Fusquinha 68, nós compramos em 2006. Ele era o único dono. 68, o único dono até o ano que eu comprei, 2006. O Fusquinha vermelho foi reformado. Esse daqui passou por uma reforma menor, porque eu só pintei o exterior dele. Porque já estava muito queimado, ainda tinha pintura original. E aí, eu gosto de pintura com bastante brilho. Tem uma nova moda aí, que usa tudo fosco, tudo remendado. Eu, particularmente, gosto dele original e com bastante brilho. Pai de cada um, respeito todos os gostos e todas as tribos, evidentemente, né? Mas o que eu queria te dizer, meu amigo, é para você ter um cuidado com essas reformas de hoje em dia, com essas relíquias que são anunciadas aí na internet. Porque, basicamente, hoje, quem quer procurar um carro antigo, ele se guia, ele se mira na internet, ele se concentra na internet, nas páginas. E uma coisa é o carro na foto. E outra coisa é o carro pessoalmente. Então, às vezes você vai ver um carro, vai te agradar um carro que está lá longe. Vai viajar, vai perguntar todas as informações para o vendedor. Ele vai te dizer que é uma relíquia, que é um guardado, que é um achado. Meu amigo, faça sua avaliação individual. Não se mira só no preço, não. Porque, com essa indústria das reformas dos carros, lógico que tem gente que faz excelente reforma, de excelentes níveis. Mas tem sempre aquele camarada que dá aquela ajeitadinha para vender. E nós sabemos que isso existe. Não estou falando mal especificamente de uma pessoa, de ninguém, de nenhum vendedor. Mas como cresceu muito, antigamente o carro antigo era exclusivamente para quem gostava. E a pessoa gostava. Eu mesmo comprava uma, trocava por moto, pegava moto, vendia, trocava pelo outro, passava pelo meu nome, daqui a pouco já estava trocando por outro, enfim. Mas hoje a realidade é outra. Hoje quem tem o carro tem que segurar, porque o mercado está muito, está super valorizado. Está muito caro. E as falsas relíquias aí, tomando a vez mesmo do carro de qualidade. Então você, para ter um carro de qualidade, você tem que avaliar, avaliar e avaliar bem, tá? Para ver os detalhes, para ver se aquilo ali já não está tudo mexido. O problema do carro reformado é a qualidade da reforma. Se for uma reforma bem feita, procurando peças originais, aí você está, vai ficar mais tranquilo. O problema são aquelas reformas que, igual o meu primo que comprou um carro lá, que veio todo reformado com fibra de vidro. Aí agora está mexendo no carro, é fibra de vidro para tudo quanto é lugar. Está certo isso? Não está, porque o cara vendeu para ele como um carro 100% reformado. Esse que é o problema, minha amiga. Então avalie com calma, veja todos os detalhes. Não corra, não se apresse. Tem muito carro aí. Os carros estão cada vez mais sendo conservados. Então procura com calma aquele que melhor se adequa ao seu bolso, à sua realidade. Mas busque não ser enganado, tá bom? Porque tem muita gente aí querendo viver do lucro fácil, fazendo do carro antigo uma verdadeira indústria. A gente vê aqueles programas americanos de reformas, que as pessoas botam o carro no osso. Aqui tem as empresas que fazem isso? Tem, mas cobram os tubos também. E aí isso joga o preço do carro lá para cima, joga o preço do carro lá para cima. E o problema são as falsas relíquias, que o cara não tem um carro reformadão e que é preço de relíquia. Aí aquece o mercado do carro antigo, ao meu ver, indevidamente. Gente, eu vou parar aqui no posto para abastecer. Vou me despedindo de você. Ih, tem uma placa ali. Eu vou lá para o outro posto. Nós estamos aqui no centro da cidade de Petrópolis hoje, passeando de Fusquinha, meia 8. É uma delícia. O trânsito está embaçado, né? Eu vou ficando por aqui. Gente, cuidado então com o que você compra, com as promessas que você vê, com as propagandas que você recebe. Falou? E cuide do seu carro com carinho, curta de montão e viva a vida com alegria. Felicidade para todo mundo e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.